Olá, mais um vídeo daqueles. Você conhece essa rua? Não. Então vamos lá. Essa rua aqui é a Figueiredo Magalhães. Essa é que está passando os carros. Ela começa na praia e termina lá no túnel velho, que faz a ligação entre Copacabana e Botafogo. Essa paralela aqui é a Barata Ribeiro. A outra lá embaixo é a Nossa Senhora de Copacabana. E a primeira lá no horizonte é a Avenida Atlântica, a Avenida da Praia. Mas eu quero mostrar pra vocês nessa rua aqui, ó. Rua Edmundo Lins, que eu pergunto, você conhece? E muitos vão dizer, não. Aí você vem aqui pro Rio de Janeiro, pergunta pra um carioca. Você vai ver qual é essa rua aí de Mondolinhos em Copacabana? Aí o cara vai falar, qual? Não vai conhecer também. Então essa rua aqui, essa curtíssima rua, ela... Ela fica entre a Figueiredo Magalhães e a Siqueira Campos. Eu vou filmar até o final pra... Quando chegar lá na Siqueira Campos eu faço uma... Eu mostro ela também pra vocês e termino o vídeo. Aí eu falo, gostou? Se inscreva no meu canal, me ajude a fazer esse canal ficar povoado. Compartilhe o vídeo. Dê o like. E aí você tá me ajudando demais. É uma rua até silenciosa, né? É uma rua silenciosa que fica entre duas ruas super barulhentas. Que é a Figueiredo e a Siqueira Campos. Que é a Figueiredo e a Siqueira Campos. Chegamos na Siqueira Campos. Essa daqui, olha.